Como que um cara vai convencer a filha dele a casar cedo e se preservar pra um marido no dia de hoje? A salvação é coletiva e individual. Individual. Eu posso salvar a sua alma? Jamais. Eu posso evangelizar você se aceita, porra, que você quiser. E público gratuito e de qualidade é o Lago de Fogo, né? De graça, a única coisa que você tem de graça é pica, é o Lago de Fogo, não é isso? Eu vou chegar pra minhas filhas e dizer a mesma coisa que eu vou dizer pra minha mulher, que eu poderia dizer pra minha mãe, é dizer, você não tem obrigação de me amar. Se você me amar, ótimo, eu fico feliz. Se você não me amar, não tem problema nenhum. A sua obrigação é me honrar e me obedecer. Onde é que você parar de me honrar e me obedecer? Você não me reconhece mais como seu pai. Não existe paternidade involuntária. Ninguém é obrigado a ser filho de ninguém. Pode ser filha do Sugar Dead e do caralho que você não vai receber mais um centavo do papai, porra. Ou não? Hein? A gente não compra a liberdade. É, isso não é ou não? Ela não quer ser mais minha filha. Ela compra a liberdade. Não me obedeceu, não me honrou, não é mais porra nenhuma minha. Vá pedir dinheiro pro cara que tá ali comendo, rapaz. O seu macho. O quê? Sempre foi assim ou não? Foi assim no passado ou não? Era assim mesmo. Que funcionava ou não? Funcionava totalmente. O quê? É, você tem o direito de dar dinheiro. Eu tenho pai e mãe afetivos? Eu tenho pai e mãe afetivos? Não. Eles não são meus pais de verdade? São. O quê? São.